O samba é meu chão, meu hino nacional Minha forma de oração, meu carnaval O samba é meu chão, meu hino nacional Minha forma de oração, meu carnaval Todo mundo na palma da mão Na palma da mão Todo mundo na palma da mão Com os pés amassando no chão Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do Japão Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do francês Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do alemão Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé português Música Música Minha forma de oração, o meu carnaval O samba é meu chão, meu hino nacional Minha forma de oração, o meu carnaval Todo mundo na palma da mão Minha forma de oração, o meu carnaval Minha forma de oração, o meu carnaval Minha forma de oração, o meu carnaval Na escola de seu lado, o Alvanda O direito foi o homem Na lobe parede em pé, em Santa Na lobe, 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 lobe Parede em pé, em Argentina Lope parede em Pedro Em pé, em pé Com a Alexandre, somos latinos É o carnaval, meu irmão, que é feito de bosta Bosta, 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 bosta Com o rique, tudo se magia Quero ver o mundo tiver falso Se o mundo tiver fugido Namba, que é âmba Namba, que é âmba Namba, que é âmba A fé de meninos Na Israel Solanda Na Espanha Em Portugal Tem que dar uma mal Tem que dar uma mal Tem que dar uma mal Luba, que é âmba Seja que, seja lá Quero ver o mundo samba Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do Japão Quero ver o mundo samba Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do francês Quero ver o mundo samba Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do alemão Quero ver o mundo samba, seja aqui, seja lá Ver o samba nunca é português Samba!